Boa, avô, aviãozinho! Não sei o resto da música. Oi, cara de boi! Olha aí, bom dia! Olha só quem acabou de acordar depois de 20 horas dentro do avião. E como já tá na hora de chegar no meu destino, vamos se maquiar, né, pra gente sair, assim, linda, bela, maravilhosa, glamurosa, se é que isso é possível. Ah, e tem uma coisa que eu tenho que compartilhar com vocês. Eu fiz uma compra na Death Freed Dubai, eu tô me sentindo tão rica! Tinha tanta coisa chique lá, e cara, e o que que eu fui lá e comprei? Comprei um desodorante e um creme de 4 dólares. É, mas é assim que eu sou, né? Essa sou eu. Mas eu tô muito feliz. Então, eu comprei esse creme aí, que eu sei que serve pro rosto, e ele serve também pra... Eu não sei, eu não sei, tá tudo escrito em árabe, eu não sei. Eu só sei que eu vou passar no rosto, deve ser bom. Tem um desenho de uma cara, então, deve ser na cara que a gente passa. Bom, eu peguei uma quantidade bem grande, passei ali no rosto e falei, ó, meu Deus, eu não sei como é que funciona, eu não sei se ele é, sei lá, peel off, se ele seca, se ele é uma máscara, eu não sei, eu não sei de nada. E aí, conforme eu fui passando, eu fui vendo que... Eu passei muito. E aí, eu falei, não, vamos tentar passar mais um pouco, vamos ver o que acontece. Daí, eu percebi que eu passei muito de novo. Aí, eu percebi que ele é tipo um creme que ele não fica igual uma máscara, que ele é aquele creme que você passa e... A pele absorve, você passa um pouquinho só, a pele absorve, eu passei 30 quilos, e a minha pele não tava absorvendo daquilo. Então, o que que eu fiz? Peguei, desmedecido, né? Não tem como, não adianta, não vou ficar chorando no creme desperdiçado. E limpei, porque... Até porque... O que era pra ter hidratado minha pele, já deve ter hidratado. Daí, isso é nóis, vamos lá, vamos limpar. Então, pronto. Pronto, olha só, já tô sentindo minha pele hidratada. Olha que hidratação incrível. Que placebo maravilhoso. Aí, daí eu falei, vamos fazer a sobrancelha, vamos fazer uma sobrancelha, assim, bem marcada, bem assim, daquele jeito que eu gosto, com bastante precisão. E o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que começou a turbulência. Eu já falei pra vocês que eu tenho medo de avião? Eu tenho muito medo, minha mão começa a suar, eu tenho que calar frio, começa a me dar um negócio dentro do coração, assim, e eu falo, meu Deus do céu, vou morrer muito. E aí, começou a chacoalhar o avião. Aí, eu falei, Deus do céu. Aí, eu falei, não, 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 só coisinha básica. Daí, começou a piscar as luzes, a mulher falou, senta rápido, que vocês vão morrer. Eu falei, ah, meu Deus do céu, eu já queria abraçar, era uma moça, eu já queria deitar no chão, chorar em posição fetal. E eu falei, uh, se concentra aqui, hein? Coloque esse pincel na sobrancelha, faz ele lá, porque se tudo der certo e você sobreviver, você terá um vídeo. E é o que importa. Morrerei feliz gravando? Nossa, que pesado, né? Foi pesado, realmente. Tudo bem. Seguindo a fé do senhor, terminei de controlar minha sobrancelha e chegou a parte mais difícil ainda, que é fazer o corretivo em volta da sobrancelha, que precisa de muito mais precisão. E aí, o avião parou de tremer? Não parou de tremer. Eu não vou nem botar efeito ali pra tentar estabilizar a imagem pra não tremer, porque eu quero que vocês sintam na pele o desespero que eu senti. Porque eu tava, tipo, me maquiando, falando assim, talvez seja a última maquiagem que eu faço na minha vida. Foi desesperador? Foi triste? Foi louco, mas no final deu tudo certo. Terminei minha sobrancelha feliz da vida e falei, vamos fazer uma maquiagem. Aí eu tinha duas opções. Fazer uma maquiagem básica, esfumada, 10 minutinhos, tá ali pronta do jeito que eu faço sempre. Ou fazer uma maquiagem muito difícil que eu nunca fiz na vida, que vai precisar muita precisão em um ambiente parado. A gente escolhe, né? O que tem muita precisão, que é muito difícil, porque a gente gosta do quê? De sofrer. E foi isso que eu fiz. Comecei com um esfumado bem colorido. Aí na câmera parece que é tudo cor de rosa, mas não é não, tá? Comecei com um laranjadinho. Depois eu peguei um pink e por último continua aparecendo que é rosa, porque tudo parece rosa nesse vídeo. Mas eu peguei um vermelho vinho bem forte e comecei a esfumar a parte do cantinho do meu olho. E esse esfumado eu fiz bem pra cima mesmo, bem esfumadinho. Tentei entrar com uma cor dentro da outra, mas não tirando esse degradê. E eu não me preocupei tanto com a pálpebra. Por quê? Porque nela eu vou fazer um cut quiz, gente. Sim, cut quiz. Aquela maquiagem que é difícil de fazer em qualquer lugar, que exige muita concentração em um ambiente calmo e parado. Pois é, eu falei, é isso que eu vou fazer. E se tivesse batido o negócio lá, eu podia ter estragado toda a maquiagem. Quase fiz isso algumas vezes. Mas a gente vai lá, a gente vai na fé, na coragem. E eu fui aos poucos, demorei 40 horas pra fazer isso daí, mas aos poucos eu fui criando o meu cut quiz. Vocês pensam que é um cut quiz qualquer, mas não é. Eu fiz um cut quiz daqueles que tem aquela curvinha no canto de fora do olho, que tem muita gente usando agora, que tá muito legal, que dá um efeito super incrível com o delineador. É, o delineador. E aí eu pensei, hum, vou fazer um super delineado. Ah, não! Eu acho que não é sofrimento suficiente. Vou fazer dois delineados. Vou fazer um delineado colorido, usando um batom líquido. Sim! Ai, meu Deus, o que eu tenho na cabeça? Às vezes eu me pergunto, o que eu tenho? Merda, não é possível. Bom, peguei lá o pincelzinho bem pequenininho, e fui com muita calma, muito suor frio, muito nervoso, respirando fundo. Eu não consigo nem rir, cara, nesse vídeo, cara. Porque eu tô tão tensa. E eu vou dizer que foi um dos delineados mais difíceis que eu já fiz por causa da tremeção. E não um dos delineados mais bonitos que eu já fiz também, eu admito, mas pela nossa realidade, nesse momento, eu acho que tá válido, eu acho que tá aceitável, né? E aí eu falei, vou fazer um outro delineado preto dentro do delineado rosa. E aí pra ajudar, turbulência, que não me deixou em paz em nenhum momento do vídeo, e também o meu delineador estava velho, seco, o pincel não tava mais sucionando, o produto não vinha pro pincel, eu tinha que ficar botando o pincel lá dentro toda hora, e não fluía o negócio, ficou muito difícil, não pegava, sabe? Eu falei, ah, meu Deus do céu, eu posso desistir, eu posso apagar e começar outro vídeo. Mas não, o filme é forte, fica calma de Deus, consegui terminar o delineado. Novamente, não é o melhor delineado que eu fiz, eu não tenho tanto orgulho dele assim, mas devido às circunstâncias, fui bem, fui bem, fui bem, fui bem. Então, foi boa obra prima de Deus ali, vou deixar ela ali por enquanto, e vou pra pele. Pele é, reboco, massa corrida, sem medo de ser feliz, sem dó nem piedade. Passei muita base mesmo, passei base, um tom mais claro, um tom mais escuro, e reboquei toda a cara, e o que aconteceu? Entramos numa nuvem, ficou tudo escuro. Mas ficou muito escuro, você não tá entendendo. Isso que vocês estão vendo, não é nem metade do que eu estava vendo na hora, porque isso daí é um flash na minha cara, pra vocês conseguirem enxergar. Mas eu, eu tava fazendo essa pele, a coragem de Deus, porque eu tava tentando lembrar como é que eu fazia as coisas, tentando deduzir, porque eu não tava enxergando nada. Então foi tipo assim, aquele contorno que eu poderia sair com uma chinelada na cara, poderia, poderia sair com um negócio tudo rosa, poderia. Mas tudo bem, fomos super forte, né, a vida é assim. E aí o que aconteceu? O avião pousou! E aí, como é que funciona Lady Murphy? Lady Murphy é tipo assim, quando eu tô com pressa, eu quero descer logo do avião, ele fica 40 minutos parado lá, e ninguém desce, porque ele tem que estacionar, precisa da autorização, não sei o que lá, agora quando o avião pousa, eu tô com a metade da minha maquiagem pra fazer, e eu penso, demora, demora, porque eu tenho que terminar a minha maquiagem, o que acontece? Todo mundo sai em dois segundos, tem uns cinco minutos, todo mundo tá fora do avião, parou, levantaram, estacionou, e eu falei, Deus do céu, preciso terminar a sua maquiagem. Bom, coloquei os cílios postiços lá, na fé de Deus, passei o batom, o mesmo batom que eu usei pra fazer o primeiro delineado, aquele, ele mesmo, um bocão, e nessa hora, começou a me dar outro tipo de nervoso, o nervoso de, caraca, eu vou passar pela imigração agora, o cara vai olhar pra minha cara, vai ver essa boca vermelha, vai falar assim, querida, que nesse país não, volta pro Brasil, eu falei, eu vou ser deportado, o cara não vai me deixar entrar aqui, mas, vamos lá, o importante é que, eu serei deportada com um vídeo, eu sempre penso isso, cara, sério, o importante é que teremos um vídeo, enfim, terminei lá, terminei a boca, terminei o olho, grudei os cílios, aí o que acontece, não acho mais nada, meu Deus, que estresse, todo mundo já desceu, o avião tá vazio, a aeromoça tá querendo socar a minha cara, e eu falo, segura aí moça, segura aí a aeromoça, porque eu tenho que fazer o que? Passar iluminador, porque prioridades na vida, fazer iluminador, beleza, beleza, não dá pra enrolar muito, falou, tchau, já peguei minha mala, já estou indo para onde? Para a Coreia do Sul, e aqui estou, inclusive, se vocês quiserem saber tudo, como é que tá minha viagem aqui, tô aprontando altas, peripécias, me acompanha lá no Instagram, beleza? Um beijo, tchau.